Paranaguá é bom a gente estar frisando que já tem um mosquito circulando no município, o mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue, mas ele não está infectado com o vírus. Tanto é que não teve nenhuma pessoa infectada que desenvolveu a doença aqui no município. Pessoas que vêm de áreas endêmicas e desenvolvem a doença aqui. Muitas vezes são caminhoneiros, né, ou pessoas que vão passar férias em locais onde já está havendo epidemias ou casos de dengue e quando chega e retorna, daí desenvolve a doença aqui no município. Esses são os casos importados.